Olá pessoal, eu sou o Cléber Martins, farmacêutico do grupo DPSP e vou falar sobre um tema muito comum nesta época do ano, o tempo seco. O tempo seco, o frio e o banho quente de uma manhã camada natural de proteção da pele que perde a lubrificação, razão pela qual as coceiras e dermatite podem surgir ou até mesmo se agravar. Vou dar umas dicas para te ajudar a atravessar esse período com mais conforto. Beba-o, muita água para se hidratar. Na hora do banho, compre banhos rápidos, em vez de utilização de buchas, mantém a água e temperatura morna, quase fria e utilize sabonetes neutros, seque a pele suavemente. Sempre utilize hidratantes corporais nessa época do ano. Espero que tenham gostado das dicas e até a próxima!